Esse é o DJ CL Eita a porra toda Mulheres que tá solteira É um grito, vai! Fica na vara Senta na vara Fica na vara Senta na vara Fica na vara Vai! Fica na vara Fica na vara Senta na vara Fica na vara Fica na vara Senta Vai! 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 Vem! Vem! As moleque de São Paulo Gosta de sentar Gosta de sentar Pelada Gosta de sentar Empina para o pulver Fica na vara Senta na vara Fica na vara Fica na vara Fica na vara Senta na vara Fica na vara Adultero Mão no chão Pupo alto Para e me escuta Nessa pose eu mando Nessa pose eu mando Vai! Pufi, vai! É o impacto do meu saco Batendo na sua Pumba la pumba 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 Fica com a bunda no saco Senta com a bunda no saco Rasta com a bunda Arraixa 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 Filha da puta Vai! Vai! Nosso bonde na balada, elas sempre perdem a linha DJ Puff na balada, elas sempre perdem a linha Vai catucar no talento, chamando as amiguinhas Achou o magro gostoso, todo mundo viu Achou o Puff gostoso, todo mundo viu Ela vê o moleque passando de mortal a mim Olha o que ela faz Piranha, cachorra, safada Piranha, cachorra Ai caralho, que mina maluca Ai caralho, que mina maluca Solteira, 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 solteira Que que é cabunda, que fez é o DQXL Cabunda, 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 cabunda Puff eu não falo besteira, Puff eu não falo besteira Acabou o baile E se foda a porra toda, vamo cair lá pra treta O Puff gosta pra caralho Vai, que o Puff gosta pra caralho E ae e ae e ae Vou te falar com a tireta Empurra, empurra, empurra Tu já sabe marra Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Toda na por setas Tudo nela, tudo nela Puff Tá tudo doidona Novinha do campanário Que já tá tudo doidona Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, cavalo no chão Aí, puf, agarra o cabelo dela Vai! Toma, 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 toma Eita, porra Toma, 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 toma Na xareca Toma, 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 toma Porra do cu, vai! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Na xareca Toma, toma, toma Porra do cu, vai! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma O puf pediu, tão para, escuta eu falo Quem não levanta a mão É viado encubado E quem curtiu, curtiu, ficava até de manhã, manda com o Puff e comigo Pá, 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 pá Essa aqui o magro fez o Puff e manda pra novinha Hoje é a loura, a morena, a peltinha, a branquinha E pra finalizar, mano, só lamento, tô cansado pra caralho Eu fico assim, ó Pai, aquecendo, bem aquecendo Pai, aquecendo, bem aquecendo Pai, aquecendo, bem aquecendo Faça a mão na xereca, esfrega, 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 esfrega Pai, aquecendo, bem aquecendo Pai, aquecendo, bem aquecendo Fala pra ela que é o seguinte, ouça bem que eu vou falar Pai, aquecendo, bem aquecendo